Ofuscada e molhada Tens a pele enrugada Desce a mão iludida Numa permissa despida A delíria esfortiva Ignora a missiva Uma aguarela molhada Não há nada para ver aqui Eu queria ser quase nada Eu estou à porta e da entrada De um corredor infinito Perdido sem grito em mim Eu queria ser quase nada Suprimir-me a mim Em erotismo barato Num fato de você Tudo é quase nada Tudo é quase nada Eu queria ser quase nada Eu queria ser quase nada Suprimir-me a mim Erotismo barato Tudo é quase nada Tudo é quase nada Eu queria ser 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 quase nada